O meu coração tá desfarrado Saiu o resultado da sexagem Eu vou ver agora Eu vou ver Que depois eu vou fazer Surpresa pro Gabriel quando ele chegar Eu vou ver Minas amigas! Roupinhas do Bielzinho que serão passadas por música. Papai chegou! Posso te contar? Bielzinho! Muito papai! Vem cá Bielzinho! Amigo! Bielzinho É! Então você vai ter um irmãozinho? É um irmãozinho? É um irmãozinho? Fala aí, irmãozinho! Aqui, ó! Nenê! 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 Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Bom, como vocês viram, esse é o vídeo em que nós revelamos o sexo do nosso bebê pra vocês. Confesso que eu comecei a gravar esse vídeo, né? Esse vlog, assim, meio de última hora mesmo. Por isso eu fui fazendo algumas cenas do celular, outras da câmera e ficou isso daí. Esse compilado que vocês viram. É, mas agora eu quero bater papo aqui com vocês, compartilhar algumas coisas, né? Eu sei que muita gente fica perguntando, ai, você me sentia que era um menino, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, vamos lá, né? Vamos por partes. Primeiro, na gestação do Biel, eu não fiz esse exame da sexagem. Eu queria ver pelo ultrassom. Não sei, eu falava, ai, quero ver pelo ultrassom, parece que eu vou achar mais emocionante. Essa primeira experiência eu quero assim, eu botei isso na minha cabeça. E aí a gente viu no ultrassom, com 12 semanas, já deu pra ver, assim, perfeitamente que era um menino. A médica só falou assim, vamos esperar as 16 semanas só pra confirmar, né? E aí, beleza. Vimos pelo ultrassom e foi muito legal também. Mas aí, agora, dessa vez, eu fiquei curiosa. Eu falei, ai, tô curiosa, tô curiosa, não quero saber. E aí, como eu já tava com 8 semanas, né? Porque a partir de 8 semanas você já pode fazer. Aí eu falei, vou fazer. Aí essa semana, na verdade, eu tava com 9. Eu fui lá segunda-feira no laboratório. E, gente, muito rápido. Tipo, eu tirei o sangue segunda-feira, hoje já saiu o resultado. Eu achei que levava mais tempo, sei lá. E aí, que tava previsto pra sair o resultado hoje às 4h30. Ou seja, mais ou menos nesse horário aqui que ia tá saindo o resultado. Aí, eu baixei o aplicativo do laboratório e falei, vou ficar de olho desde a manhã, né? Vai que sai mais cedo. Só que eu não criei muita expectativa, porque geralmente essas coisas tendem a enrolar mais, né? Então eu falei, não vou criar expectativa. Mas aí, toda hora, eu ficava atualizando o aplicativo. Toda hora eu atualizava o aplicativo. Até que, de repente, eu atualizei e tava lá disponível, né? Já tava pronto o exame. Ai, não abri na hora. Me segurei, botei o iPad aqui pra gravar e abri junto com vocês aí, como vocês viram. E vamos lá, né, gente? Gente, eu tava falando, desde o começo, eu falava com todo mundo. Eu acho que é menino, eu acho que é menino, eu acho que é menino. Na gravidez do Bialzinho, eu fiquei assim. Eu lembro que primeiro eu fiquei achando que era menina. E aí, depois eu achei que era menino. E aí, foi menino. Mas, agora, eu tava achando que era menino. Achando que era menino, 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 menino. Falei, não, com certeza que é menino. Só conseguia pensar em menino. Só que aí, depois eu falei, acho que é menina. Comecei a pensar, assim, sabe? Por um instante, eu comecei a pensar. Acho que por causa da nossa filhada, né? A gente tem uma filhada, a Alice. E a gente viu ela muito esse final de semana. E eu fiquei pensando, assim. Ai, já pensou se for uma menininha, né? Fiquei pensando. E também, por outra coisa. Eu estou com nove semanas e eu não tô com tantos enjoos. Eu tô enjoando, principalmente à noite. Na hora da janta, assim. De manhã, não tô enjoando muito. E assim, no decorrer do dia, me bate o enjoo e tal, assim. Mas, muito tranquilo. Muito tranquilo. Ainda não tive nenhum episódio de vômito. Então, assim. Eu pensei, talvez, pelos enjoos estarem mais fracos. Sei lá, né? Pensei assim, ai, tá um pouco diferente. Então, se tá diferente, é porque é menina. Me passou isso pela cabeça, sabe? Mas, eu sei também que, né? Tem mulher que só tem filho homem. E que cada gestação foi diferente. Sentiu coisas diferentes. Porque o que muda, às vezes, não é por causa do sexo, né? Do bebê. É por causa da gestação, né? Cada gestação é de um jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando. Ai, então, será que é, né? E tudo. Mas, enfim. No final das contas, não tinha nada a ver. Eu acho que é mais só... Não sei, né? Isso, como eu falei. Varia de gestação pra gestação. Talvez eu realmente vá enjoar menos nessa gestação. Mas, também, não vou criar grandes expectativas. Porque, na gestação do Biel, eu demorei mais pra começar a enjoar. Na verdade, eu acho que com nove semanas, eu já tava enjoando pra valer. Tipo, vomitando e tal. Porque eu lembro que teve uma época, assim, que eu comecei a vomitar todo dia. Aí, era todo dia. Eu tinha um vômito. Aí, até que chegou o momento que passou. Enfim. Até o momento, nada de vômito. Enjoo os leves. Então, vamos ver se vai seguir assim. Ou se mais pra frente vai piorar. Vamos ver. Eu vou compartilhando com vocês. A questão do sono melhorou um pouco também. Que eu comentei com vocês que eu tava ficando com muito sono, né? Durante o dia. No final do dia também. O tempo todo, na verdade. Muito sono, muito sono. E, assim, não é que passou. Né? Eu sei que esse primeiro trimestre, geralmente, a gente fica mais assim, né? E não passou. Eu ainda sinto. Mas, assim, não é todo dia mais, né? Antes tava sendo todo dia. Depois do almoço. No final do dia. Muito, muito sono. Agora, tá mais tranquilo. Por exemplo, hoje. Me bateu um soninho, assim. Mas eu vi que era aquele sono normal. Tipo, aquela preguiçinha depois do almoço. Mas nem precisei dormir. Fiquei tranquila. Então, no geral, tá bem tranquilo, assim, nesse ponto. Tem algumas outras coisas. Alguns outros detalhes. Mais que mais pra frente eu vou compartilhando com vocês. Algumas outras coisinhas. Depois eu compartilho. Mas, assim, no geral, mais é isso. Ah! E aí, né? Que muita gente pergunta. Ai, você preferia menina ou menino? O que você preferia? Gente, sério. Não tem preferência, sabe? Não é aquela frase clichê. Porque realmente não tem, assim. Se fosse menina, eu ia ficar muito feliz. Se fosse menino, eu tô muito feliz, né? Porque é menino. Então, assim, de verdade. Qualquer um dos dois eu ficaria muito feliz, né? Eu tô muito feliz. Eu confesso que eu fiquei muito feliz por ser menino. Porque eu já conheço esse universo, né? Assim, já tive a experiência com o Bielzinho e tudo mais. E eu me surpreendi muito sendo mãe de menino. Porque eu sempre me imaginava com uma menina, assim. Desde criança, quando eu pensava em ser mãe, eu pensava em ser mãe de menina. Eu me imaginava com menina, né? Como eu falei com vocês. Assim que eu descobri que eu tava grávida, de primeira me veio menina. Porque eu só ficava com isso na minha cabeça. Eu acho que a minha vida inteira eu sempre convivi mais com bebês meninas. Talvez por não ter tanto esse contato com bebês meninos, eu tinha esse... Essa... Eu não conhecia muito bem esse universo, né? Só que aí, quando eu me tornei mãe de menino, eu me apaixonei, assim. É muito legal, né? Como eu falei. Claro que ambas são experiências maravilhosas, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é que eu me surpreendi, sabe? Foi e tem sido, né? Claro, uma experiência incrível ser mãe de menino. Então eu fiquei muito feliz quando descobri que viria outro menino por aí, tá? Ao contrário do que muita gente pensou, né? Porque muita gente pensa... Ai, mas você não ficou chateada porque veio outro menino já que você já tem um menino? Claro que não, óbvio que não. Eu fiquei mega feliz, mega feliz mesmo. E tô muito animada. Tenho certeza que os dois vão brincar muito. Vão ser super amigos, companheiros. E... Ai, vai ser... Vai ser incrível, né? Então só tenho a agradecer a vocês mesmo pelo carinho, né? Ah, uma coisa. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários qual era o palpite de vocês. Se vocês achavam que era menina, que era menino. Eu sei que, pelo menos lá no Instagram, a maioria achou que era menina. Todo mundo tava votando na enquete menina, menina, menina. E vocês erraram. A maioria errou, né? Então me contem aqui nos comentários também qual era o palpite de vocês. Se era menina ou menino, tá? Me contem. E me contem se vocês erraram, se vocês acertaram. Bom, então, no mais, assim, é isso. Como vocês viram, né? Eu vi na hora e montei, tipo, uma mini surpresa pro Gabriel. Na verdade, eu peguei uma caixinha e coloquei um sapatinho do Bielzinho e uma roupinha que era dele. Ilustrar, né? Que é um menino que está vindo e tudo mais. E eu tava pensando, se fosse menino, o que eu ia fazer? Porque eu não comprei nada de menina. Mas o que eu ia fazer, na verdade, ia dar certo. Porque ontem, por coincidência, ontem chegou aqui uma caixa com alguns recebidos de uma lojinha de sapato de bebê. E aí eu pedi alguns pras minhas afiliadas. E aí tinha um bem pequenininho de menina. Então, se fosse menina, eu ia usar esse sapatinho só pra ilustrar na caixinha e tudo mais. Esse era o meu plano, mas aí acabou que nem precisou. Então, aí eu mostrei a caixinha, né, pro Gabriel. A gente fez ligação de vídeo também pra nossa família. A gente não tinha plano de fazer chá revelação. Eu sempre comento que não é muito a nossa cara, não é muito a nossa praia, assim. Mas, enfim, a gente acabou fazendo só isso mesmo. Mas foi ótimo. Eu achei muito divertida a experiência da sexagem. Realmente é legal. Você fica ali esperando, né, o resultado do exame e tudo mais. E aí quando chega, você vê ali na hora. Você já vê assim de cara. Por que ultrassom? Você fica lá. Ai, vamos ver o palpite. Não sei o que. Que é legal também. Eu acho que as duas experiências são legais. Mas, enfim. Gostei de ambas as experiências. E hoje foi um dia bem marcante por aqui. Vou compartilhando também aqui o restante do nosso dia. Daqui a pouco eu vou fazer manutenção dos cílios. Eu tenho que tirar a máscara. Porque como tava bem no finalzinho da manutenção. Eu apliquei uma máscara hoje na maquiagem. Mas daqui a pouco eu vou tirar pra fazer a manutenção. Porque logo, logo a moça chega. E eu vou tentando compartilhar aí o restante do nosso dia de hoje. E aí, papai de dois baby boys? Gente. Falei que ia fazer a manutenção dos cílios, né? Fiz a manutenção. Fiz a sobrancelha também. Por isso até que tá meio acinzentada. Porque eu tiro a sombra pra ela fazer. E minha sobrancelha, ela tem esse resto de micropigmentação. Fica meio acinzentada. Enfim. Eu já jantei. Comi uma tapinha. Tapioquinha de queijo. Que o Gabriel fez pra mim. Nosso Masterchef de hoje. Ele tá comendo umas empadas. Tinha no congelador. Ele esquentou no airfryer. E agora nós vamos assistir um documentário. muito bom. Que depois eu recomendo pra vocês. O Bielzinho está dormindo, né? No soninho da noite dele. Vou colocar aqui meus pezinhos pra cima. E bora. Bom, gente. Assistimos o documentário. Acabei de tomar um banho. Banho bem gostoso. Tô com o rosto completamente limpo. Eu tô com algumas manchas de espinha. E com essa mancha vermelha aqui, ó. Que a gente ainda tá vendo. Eu falei com o meu dermatologista. Porque parece uma mancha da pitirias. Já tava indo embora. E aí de repente apareceu essa mancha. Todas as outras manchas do meu corpo já estão, praticamente, já sumiram. E aí segunda-feira apareceu essa daqui. Que a gente ainda não sabe exatamente se é da pitirias. Mas estamos analisando. E aí que eu tô com essas espinhas também. Porque o que acontece? Eu tinha feito aquela restrição de tirar o leite, açúcar, o glúten, trigo e tudo mais. Pra ver se ajudava na questão da pitirias, né? Não que a pitirias tenha começado por causa da alimentação. Essa provavelmente não foi a causa, né? Não é a causa da pitirias, mas como é algo que é tipo uma inflamação, né? A pitirias e rosa. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico melhor, tá? Isso que eu dei na minha pele. Mas como a pitirias e rosa é uma inflamação. Esses alimentos que inflamam, o glúten, açúcar, trigo e tudo mais. Podiam estar dando um gatilho, sabe? Tipo piorando a pitirias. E aí eu decidi cortar. E realmente eu vi diferença quando eu cortei, sabe? As manchas não apareceram mais. A pele deu uma acalmada. E eu fui fazendo as outras coisas que precisavam ser feitas, né? Tomar sol, continuar usando o creme que ele me passou, enfim. E aí eu tive uma melhora, assim, muito boa. Aí, recentemente eu voltei com o leite. Quando eu voltei com o leite, eu também não vi diferença nenhuma na pitirias. E não piorou, não agitou a pele, né? Não acabou dando nenhum gatilho. Ficou tranquilo, só me deu algumas espinhas. Porque eu sempre fui mais sensível, assim, ao leite, sabe? Sei lá, talvez eu até tenha alguma leve intolerância e nem saiba, né? Mas nada grave, assim, é só, tipo... Como eu fiquei um tempo sem, aí como o corpo tinha desacostumado, aí quando eu voltei, eu percebi essas espinhas. Então eu acho que tem a ver. Mas da pitirias e o leite não piorou. Só que aí, passou um tempinho, eu acabei consumindo glúten nesse domingo. E aí depois eu vi que apareceu essa mancha aqui. Então a gente tá vendo porque pode ser que o glúten, como tem essa tendência a ser inflamatório, né? Pro nosso organismo. Pode ter dado um gatilho e aí voltou essa mancha aqui, sabe? Enfim, não sei porque eu estou compartilhando isso aqui com vocês, assim, mas na verdade, é, tô aqui compartilhando um pouco da minha experiência e tudo mais. Porque tudo é teste, né? A gente tá vendo o que que tá melhorando, o que que tá talvez trazendo um gatilho. Muita gente falou, né? Se a gente pensou na possibilidade de doença celíaca, que é quem tem, se não me engano, tipo uma alergia ao glúten, né? E a gente até chegou a pensar nessa possibilidade, mas algumas coisas não encaixavam, sabe? No diagnóstico de doença celíaca. Mas ele também não deixou de fora essa possibilidade. Só que, assim, é porque o meu caso, realmente, assim, é muito caso de pitirias e rosas, sabe? Assim, toda a história, todo o contexto, quem assistiu o vídeo lá, né? Vai saber e tudo mais. Assim, não tinha um... A história, toda a coisa não fazia sentido ser alguma outra coisa, sabe? Então, se você quiser saber mais detalhes, assista esse vídeo, tá? Porque sempre algumas pessoas pegam, assim, meio picado, né? E aí perguntam, ah, mas será que não é doença celíaca? Será que não é isso? Será que não é aquilo? Né? Então, vendo esse vídeo completo, dá pra vocês terem uma noção melhor do contexto. Mas, por que que eu estava falando isso aqui da pele? Porque eu tô me preparando pra dormir, né? Já tô aqui, tomei meu banho, tô de cara limpa, já até coloquei uma tiarinha. Porque eu vou fazer o meu skincare. Sério, eu tô olhando aqui minha pele e uns dias atrás ela estava assim, ó, belíssima, sem nada. E aí foi só acontecer essas coisas e aí ela deu essa zoada. Então, eram essas horas que a gente tem que potencializar ainda mais os nossos tratamentos. Vou usar o meu hidratante de sempre, que tá sendo o CeraVe. Esse hidratante, ele é pro corpo e pro rosto. Na embalagem até vem escrito, né? Corpo e rosto e tal. E realmente, ele é indicado pro rosto. Ele não... Não comedogênico, né? Então, ele não vai obstruir poro. Ele realmente é feito pro rosto também. Então, eu tenho gostado de usar. Porque aí fica prático, né? Eu uso eu mesmo pro corpo ou pro rosto. E aí eu vou aplicando aqui em todo o meu rosto. Pronto, pele hidratada. Agora, eu vou hidratar a região dos olhos. Eu vou dar uma atenção especial aqui pra essa região. E vou usar este produto que eu acho maravilhoso. É o Lancome Ye Genifique... Não, Genifique Ye. Que é pra área dos olhos. Porque essa região dos meus olhos, ela tá bem ressecada. Desde que eu comecei a pitirias. E só que aí, como a gente... Numa outra dermatologista que eu fui. Eu tive um diagnóstico errado, né? Ela achou que era... Que eu compartilho também nesse vídeo, né? Ela achou que era micose que eu tava, né? Fungo. E aí eu comecei a usar pomada. Uma pomada que era antifúngica. Só que era... Que eu não deveria ter feito, né? No caso, mas a gente não sabia, né? Porque a gente achou que esse era o tratamento. A gente achou que era isso que eu tinha, enfim. E aí essa pomada acabava ressecando a pele, né? Porque a pomada antifúngica, ela é pra tirar... Geralmente o fungo não gosta de umidade, né? Não gosta de hidratação. Então a pomada, ela acabou ressecando muito a minha pele. Quando a pele, no final das contas, precisava era de hidratação. Porque o tratamento da pitirias é muito hidratante. Tem que hidratar bem. Enfim, a pele do meu rosto ficou muito ressecada. E aí, até hoje, ainda não voltou assim, sabe? Eu ainda sinto a pele muito ressecada. Tanto que os sabonetes que eu costumava usar, tipo sabonete facial, assim, que... Pra pele oleosa, que eu sempre usei, né? Sempre compartilhei com vocês. Tive que parar de usar, porque a pele tava muito ressecada. E aí essa região dos olhos aqui sentiu muito, sabe? Eu percebi muita diferença. Começa... O corretivo começou a craquelar mais, sabe? Então tá sendo uma região que eu tô dando muita atenção. Sempre que eu lembro, eu aplico hidratante, assim, sabe? Um produto próprio pra área dos olhos. E vou usar essa pomadinha aqui, que é um creme multirreparador calmante. Profuse. Eu gosto muito, gente, dessa pomadinha. É tipo... Lembra Bepantol e tal, só que parece com a Shelly ainda mais potente, sabe? Gostei da textura dela, do cheirinho. E eu vou usar nos lábios. E vou usar nesta manchinha aqui também, que ela tá ressecada. Essa manchinha vermelha. E no mais, é isso. Eu falei que eu tô insatisfeita com a pele do rosto, né? Que não tava legal. E agora tá toda, assim, com a mancha, com as espinhas e tudo mais. Mas eu tô feliz com o restante da pele, assim, do corpo, sabe? É que eu tava com muita mancha. Agora, se vocês repararem, só tá com algumas manchas esbranquiçadas. Que já tão sumindo muito também. Já sumiu bastante. Porque eu comecei a pegar sol e tudo mais. Então melhorou muito. Então tô bem feliz aí com a melhora da pitiríase. Quem sabe eu vou compartilhando mais com vocês. Eu até tava pensando que eu deveria trazer um vídeo depois. Tipo, parte 2, atualizado. Falando sobre a pitiríase. Sobre essa questão dos gatilhos. Da alimentação. Que a gente viu diferença quando mudou algumas coisas e tudo mais. Essas outras coisas que a gente ainda tá analisando. Enfim. Depois, quem sabe, eu possa até trazer um outro vídeo. Fazendo esse update. Sobre a pitiríase. Assim, eu acabo... Eu achei interessante falar sobre isso. Porque quando eu descobri que eu tava com isso. Eu fui procurar outros vídeos no YouTube também, né? Que a gente quer ver experiências. Pegar dicas e tudo mais. Ainda mais depois do que eu tinha passado. De receber um diagnóstico errado, né? Assim, de começar um tratamento errado e tudo mais. E aí, depois quando eu fui vendo outras pessoas que... Enfim, que tinham a pitiríase também. Eu fui entendendo melhor o que era. E aí foi me dando uma luz, sabe? Por isso que eu comecei a falar disso também. É isso. Esse vlog vai ficando por aqui. Eu não sei como ficou. Talvez tenha ficado um vlog muito aleatório. Mas eu imagino que vocês vão gostar, né? Porque o tema principal é legal, né? Compartilhando com vocês o sexo do nosso bebê. Agora, esta mamãe de dois, baby boys, vai dormir e descansar. Porque amanhã é um novo dia. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo. E tchau!